Se a gente tiver mais um ano de seca, é inevitável que a gente ainda tenha carro-pipa. Bem entendido que carro-pipa, como regra, ele é utilizado em comunidades rurais, em casas isoladas. Nós temos feito um grande esforço para que mesmo essas casas isoladas possam ter um sistema de abastecimento d'água a partir da cisterna. Só existiam 22 mil, hoje nós temos 160 e deveríamos chegar a perto de 300 mil casas do sertão, da zona rural mesmo, com a cisterna. Quer seja de placa, quer seja esse novo modelo, que é a cisterna de colete nele. Além disso, nós temos grandes investimentos em pequenos sistemas de abastecimento d'água. Aí a água, a partir de um poço profundo, a partir de uma pequena barragem, canalizada, que chega na casa da pessoa com torneio. Quando eu fiz referência que a gente tem que se preparar para o pior, eu estava me referindo principalmente a sedes urbanas de municípios. E eu vou citar três aqui, Tauá, Grateúz e Canidé. Vou citar os maiores. Além desses, tem outros municípios que estão ameaçados. Se não houver chuva agora em março, eles vão colapsar em abril. E para esses municípios, nós já identificamos soluções alternativas de abastecimento d'água. São grandes adutoras que vão assegurar à população urbana desses municípios a água necessária para viver. Então, Tauá, nós vamos trazer de aproximadamente 48 quilômetros de distância do açude Arneróis, que é um açude no Rio Jaguaribe, que ainda tem um bom volume de água. Crateúz, nós vamos trazer do açude Araras, que fica a 148 quilômetros, de uma adutora de 500 milímetros, que começa e vai atendendo outras comunidades. A cidade de Nova Rússia, que é outra cidade também que tem dificuldade no suprimento de água. E Canidé, nós vamos trazer do General Sampaio. Então, semana passada, eu estive em Brasília e consegui ir lá. Tudo indica, a palavra oficial vai ser dada nessa quarta-feira agora. Mas eu, como é uma coisa que tem que ser feita, já mandei encomendar os canos, para que a gente possa executar essa e outras obras. Vamos ter apenas as três sedes maiores que estão na iminência de um colapso, caso não haja chuva nesse mês de março e abril. Um abraço. Um abraço.